Caraca, mano, cara, deu uns dois, três PT com o Deluxe e ia falar pra mim, véi. Cê, olha a saveirinha chegando aí, véi. Caralho, mané. E aí, tio? E a saveirovisca aí, mano? De quem que é, tio? Ah, mano, é um... pera aí, mano. Deve ter que fazer uma revisãozinha, rapaz. Pode ir pá, velho. Nossa, faz tempo que eu não vejo uma dessa, hein, mano. Eu lembro que eu tinha uma dessa aí amarela, tá ligado? Nas antigas, mano. Amarela? É, só que não era essas rodas aí, não, eu acho. Acho que era outra roda. Era outra roda mesmo. Era tipo aquelas... Logo quando lançou o Golf, tá ligado? O GTI tinha aquelas rodas meio que parecendo um... Tipo um catavento meio jogado pro lado, tá ligado? Aquela roda tipo... Zipper, né, eu acho o nome dela. Ah, sei lá o nome daquelas roda lá. Eu sei que era uma dessas aí que eu tinha, mano. Somzão cabuloso ainda por cima. Olha isso aí que tá bonitona, hein. Só precisar dar um talento nesses bancos que tá meio sujo aqui. Pior, mas pior que tá zero, né, velho? Não, tá bonito. Aí deixa eu te falar, mano. Essa Hilux aqui, você falou que deu o PT três vezes, mas essa missa... Mano, essa foi. Tá lá, ó lá. Olha a grade aí, filha da... Ah, ele nem vai tentar aí, tá ligado? Tá de sacanagem, mano. Quantos PT você falou que tinha dado essa Hilux aqui, tiozão? Ah, o cara deu três PT, mano, nesse carro já. Ah, eu tô vendo mesmo que tem umas gambiarras nesse motor aqui, velho. Fala, cheiro, pai. E aí, fi, firmeza, pai? Cheiro, pai, qualidade. Olha o outro aí, ó. Ah, é comédia. Ó, dá só um pulinho aí, mano. Pra mim, tu tá com... Aí, com chiclete aqui, mano. Cara, esses músicos que tá embaçado. Com chiclete aí, pisou de novo, chiquito. Não, não, dá uma segurada. Pera aí que eu vou tirar essa Hilux daqui, ó. Ô, Delations. É, joga o Opala lá na rampinha lá, mano, pra não mexer. Deixa eu dar essa câmera aqui, mano. Aí. Aí, mano. O que é que essa câmera é de chiclete, assim, por ter dado três PT com o Deluxe? Por outro lado, ela tá bonitinha, mano. Esse cara reformou bem o bagulho. Cuidado pra eu não capotar isso aí. Tô andando devagar, eu chupo engole. Vai capotar, tu é ruim de roda. Esse pablo aí só faz merda, meu irmão, na moral. Vou dar uma rézinha aqui, ó. Aí, ó. Se atropelar, não tô nem aí. Não tô nem aí. Vou te denunciar, hein. Vê lá pra trás lá, meu irmão. Não tem sensor essa miséria aqui. Vem. Vai, vai, vai aí. Vem. 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 Vem de ré. Vem. Aê, meu irmão. Deixa eu ver se fica bom isso aí que dá assim. Tu é tão ruim que tu vai levar a grade. Aê, dá uma segurada. Fala aí, tio. É, não tem como deixar o motor da montanha um pouquinho mais forte, não. Porque ela não tá aguentando o som. Mano, mas tá bem? Aquilo ali é o quê? O ponto 4? Que é uma miséria ali? É, é um ponto 4, né? Sport. Ah, Sport. Tô vendo o Sport mesmo. Não consegue carregar um espacinho, mano. Pera aí, vou tentar colocar aqui pra dar uma olhadinha nela aí. Que dá pra fazer, meu irmão. Caraca, mano. Ó o mãozão aí, ó. Voltou com os abre 17. Tá lá com o Claudinho, rapá. Ó o mosquito aí. Deixa eu entrar nesse bagulho aqui, meu irmão. Caramba, tá bem. Olha o tamanho desse... Ah, mas... Só nos inquietei que eu sou bem simples, mano. Tá falando que o motor não tá aguentando, velho. Caramba, imagina se colocar um motorzão brabo aqui. Pera aí. Aí, desterça tudo. Aí, agora vai. Vamos dar uma olhada aí no motor de chave aqui, mano. Que? Tá bem que a chave do carro tá aqui. Deixa eu ver esse motor velho dele aqui, mano. Vai ficar só direto. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tudo melejado ali, ó. Por isso, o carro tá sem força. Não, é da indica doeta não, mano. Nós estamos criando um problema de sombra lá, mano. Não, a chave tá aqui, mano. Não tem nem como se não tiver o código que tem aqui na chave, tá ligado? Ó, tudo melejando aqui, ó. Por isso, tá andando nessa merda. É uma bomba, né? Pode dar um pau nesse cara aqui, mas esse cara tá de sacanagem. Aí, ô, T-House. Já descobriu o defeito ali, meu irmão. Tá melejando todo o seu motor, velho. Tá tendo vazão ali da parte do filtro de ar. Por isso, tá fraquinho o motor. Ah, mano. Se você quiser, dá pra fazer o reparo, mano. Você vai arrumar pra mim? Vai. O delejando, liga lá na auto-peça lá. Pede a junta do cabeçote. O cano do filtro de ar. Um novo... Coletor de escape e admissão nova lá. Pega lá. Demorou, então. O que é esse maluco chegando aí, rapaz? O que é esse cara aí? O que é esse cara aí? Mas eu vou dar a pergunta pra ti, hein? Então, eu vou botar o som da Bell Vox nela, tá ligado? E aí? Aí, se der pra dar um remapzinho nela também. Não, vamos ver o que dá pra fazer. Olha o outro aí, ó. E aí, tiozão? Ué, tu não viu que era um maluco? Ah, eu não sei. O maluco para de moto, uma auto ali, vem com capacete e vai tomar logo um tiro. Ué, ele tirou o capacete depois que eu dei da moto. Não, não. Ele não tirou o capacete aqui, rapaziada. Logo que ele tava ali, ó. Tirou aqui, tirou aqui. É, rapaz. Ele quase derrubou a grade, né? É, eu vi mesmo. Quando eu fui olhar pro seu, ele quase bateu na grade ali. Não, que ele tá tirando o capacete. Mas aí, deixa eu te falar, mano. Eu vou ter que dar uma sardinha. Tenho que colar lá em casa, que eu vou fazer um rolezinho monstro. Aí, ô, Pablito. Deixa eu ver uma carona. Bora. Bora. A monta não vai ficar aí com carona, né? Pode ir, Q. É, mesmo, né? Adeleixo. Ó, vou dar uma sardinha aqui rapidão. Depois nós trocamos umas ideias, viu? Ó, vai ter uma... Ah, fechou, então. Se eu fizer alguma coisa hoje, eu te dou um salve. Aí, você cola em algum lugar, sei lá. Demorou? O opa vai deixar pra mexer amanhã, né? É, o opa lá pra amanhã. Vai entregar só depois da manhã, né? Fechou, então... Já vou mexer na monta também, então. Fechou, então. É nóis, Fê. Tamo junto. Valeu. Na casa da Paula, né? Tem que ver como o Chimpinha tá. Fala aí, tiozão. Vambora. Aí, vai contigo aí, hein? Entra aí logo, meu irmão. Entra aí, entra aí. Aí, aí. Aí, meu irmão. Cuidado aí, meu rapaz. Vai, Pablo. Aí. Tá, mano. Entrou aí, meu irmão. Entrou. Aí, Pablo. Aí, rapaz. Aí sim, hein? Agora vocês andaram não quer carro de verdade, meu irmão. Aí, mano. Tá com medo. Ah, aqui é motorzão. Por que o teu apelido era Monzeira mesmo? Ah, mano, porque eu também não sei Segura Ah, vai, motorzão, fi E, ó, isso aqui tá original, não tá sem a turbina ainda Tá original com o motor de Opala, né? Ah, então não tá original Não, o motor do Opala tá original Só tá sem a turbina porque os caras roubam as turbinas Ah, segura aí o original aqui pra você ver Vamos lá pra casa lá Ah, tá ligado Vai ficar de boa que aqui é Que ruimzão aqui, fi Que é profissional, não bate não, véi Ou só vou bater se o freio do monstro não funcionar Vocês podem ter certeza que eu... Não, fica de boa, meu pai aqui, ó Alô Oh, véi, fala aí, tiozão E aí, ô porra, não tá fazendo o quê? Ué, tô no meio do trânsito aqui, cê tá me ligando, rapaz Ué, tá ligado aí, rapaz Liga a hora que eu quiser, tu vai me proibir de ligar? Não, não vou proibir não, mas, pô, tá ligado, né? Ah, bom Se acontecer alguma coisa, já tá ligado Caguei Ó, deixa eu falar, rapaz Fala aí Vai ter um evento aí de moto aí, em algum lugar que eu tô vendo aqui Aham E talvez, talvez, assim, eu apareça lá com a minha H2R pra mostrar que eu sou brabo, entendeu? Ah, brabo Por que tu não faz o seguinte, rapaz, já que você gosta de passar vergonha mesmo Por que que tu não vai com essa tua moto lixo aí pra tomar um pau lá, rapaziada? Ô, véi, cê tá ligado que se eu for com a CBMU, cê vai tomar um pau, né, véi? Ah, mas devo tomar mesmo, devo tomar Quantos cavalos tem de roda, tua mão? Ô, véi, tá chegando em 420, rapaz Ah, deve ter mesmo Tu bagulho tá empinando até de sexta marcha, meu irmão Mas deve tá mesmo, tu deve tá empinando Então tá, hein? Vai colar lá Vou colar, vou colar assim Eu acho que vou levar um chimpinha, que cê acha? É o véio, véio É, se ele não roubar a morte de ninguém lá e destruir, né? É, não, é Manda um beijo pro véio, manda um beijo Aí, ó, o Pabllo e o Tirado que tá aqui, ó E aí, véi? E aí, véi? Não tá bom, véio Cala, cara Falou, véio, é nóis Espero lá, meu irmão Falou Caralho, hoje eu vou dar um pau no véio, malandragem Vai ter corridinha? Vai ter corridinha, Tizão É, Thiago, às vezes menos vai ter que ir Não pode ir, né, mano? Tem que fazer umas correrias aí Mas eu... Ah, seguinte, a gente precisa de um carro pra ir embora, mano Ué, problema de vocês, pegar o Uber, malandro A gente não tem dinheiro nem pro Uber, né? É verdade Eu empregiro pra vocês aqui, precisa lá de Uber Não, não, a gente vai num Honda aí Não, não, não Eu vou ter que usar o Honda Vou ter que levar de carretinha pra levar as motos Não, não precisa não, você vai pilotando Não, o Monza não tem gato, ó É É Não, não, o Monza não pode, não Tá com motor ruim Por que não? Não, não Tá, tá Não, não, tá com motor ruim aqui, né? Fica de boa Ó, mano, vocês... Irmãos, ó O papo reto Eu vou levar as motos Não vai de Monza E eu vou levar o Civic Então vocês vão pegar o Uber, rapaz Vocês podem ir pra lá Ah, então é o seguinte A gente dorme aqui Deixa eu pegar minha arma Que vocês querem até de sacanagem, mano Cadê? A Dafne acho que tá lá em cima Mas tem uma de Airsoft Deixa eu ver aqui Aí, aqui, ó Ai, mano, você tá de brincadeira comigo, né, véi? Que que foi? Falou, ximpinha Caralho Vé Bora Filha da mãe, viu, mano? Tá de sacanagem mesmo Tá de brincadeira comigo, viu? Deixa eu guardar essa Airsoft aqui, né? Ai Ai, beleza Sacanagem Cadê o ximpinha? Ximpinha E aí, moleque? E aí, mano? E aí, como tá a vida sem gol? Vai, deixa eu falar um seguinte Chega, 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 chega Tem um eventinho pra nós ir, meu irmão É o quê? Tem um eventinho de corrida de moto aí Pra nós colar, tá ligado? Se você quiser ir com a sua outra Eu também vou poder E aí, você vai passar rastro comigo não, rapaz Você vai passar rastro com os moleques lá comigo não Você leva um pau, rapaz É, porque ele não aguenta, né? Não aguenta Esse moleque tá meio abusado Vai tomar logo um pau na orelha Ó, chega aí Vamos pegar a carretinha que tá ali no fundo ali Vamos colocar as motinhas em cima Engatar no cibiqueiro e meter marcha, hein? Talvez o vestibu vai estar lá também A motinha de cibique, mano Uai, o fuso não O moza não tem engate aqui, ó Tá sem engate, ó Ai, mano Não, beleza, então Vambora? Vambora, vambora, então Vou pegar a carretinha lá Vou puxar minha motinha E aí, Chip, apertou aí certinho pra não sair, mano? Mano, tô apertando aqui, ó Falta pouquinho É, deixa eu te falar uma coisa Você veio falar que vai dar pau em mim Olha no seu lado direito aí Olha o tamanho da turbina do caracalzão aí Nessa orelha aí, rapaz Mano, mas não é a moto É o piloto Ah, piloto Porra, você tá Ah, o Chip tá de sacanagem comigo Vambora, então, meu irmão Partiu? Vambora Vai começar lá, rapaz Não, beleza Aí, montar no cibiqueiro aqui O bagulho vai ficar louco, ó Pô, mano Todo mundo olha pro cibique, né? Por que será? Uai, por que será? Porque seu avô foi lá e pintou ele de rosa, né? Meteu roda de ferro Ficou horrível o cibiqueiro Quando se sentiu Acho com a sua cara, mano Chimpinha Vai tomar Obrigada Vamos lá Metei marcha lá Que esse eventinho vai ser top demais, mano Só pau na orelha, tá ligado? E o quê? Só que tu tá raspando a traseira da carretinha Mas a carretinha é mais baixa que o carro do gordinho É embaçado, velho Mais baixa que o cibique também Que? Vambora Vambora Aí, Chimpinha Tô chegando aqui no rodograu, rapaz Onde a mágica acontece, tá ligado? Onde é só o papo pro lito Eita, mano Tá raspando tudo ali atrás, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, tu vai tomar um couro Eita, tomar um couro o quê, meu irmão? Você vai vendo que a turbina enche Ninguém vai ficar perto, rapaz Vamos sair Eita, Chimpinha Tá fritando muito, tipo Vai Vai, vieira É muito peso, velho Caraca, se ele correr baixada ainda Tá dando B.O. aqui, hein? Aí, peraí Sobe, sobe Aí, pai, fala com o senhor Além disso O quê? Eu acho que você precisa conversar com o meu professor Que ele me deixou com 23,5 Nossa Ele falou que eu tenho que fazer todos os trabalhos E ele não quis dar meio pontinho? Não quis Filho da... Deixa ele comigo que eu vou conversar com a Daphne Que ele vai ver o que vai acontecer com a vida dele, rapaz Beleza, então Agora nós é do crime É, que? Moleque Empolguei Vai, me ajuda ela a pegar o bagulho lá Vamos tirar as montanhas de trás ali, meu irmão Deixa o bagulho nos trinques Aí, Chimpinha Já podemos dar na braba aí, meu irmão Beleza Que hoje você vai tomar um pau Da CB mesmo Turbão aqui Filho da... Ah, deu Só um minutinho, Chimpinha Não sai daí, não Fica aí, fica aí Filho da mãe Falei pra ele não vir com a caminhonetinha Estourando o som Ele tá vindo E aí, meu irmão Quer ajuda aí, rapaz? Desce aí, desce aí Vou te ajudar aí Desce aí, desce aí Desce aí, mano Na verdade mesmo Vou te ajudar aí, rapaz Você não quer ajuda, seu filho Da mãe O que eu te falei Pra você não ficar estralando o som na vãzinha, rapaz Já falei que você já queimou uma vez Os alto-falante aí Você quer queimar de novo, meu irmão? Vacilão, viu, mano Eu te chamei aqui Mas não é pra ficar estralando o som não Pra vim apossar racha, rapaz Vai, põe essa vãzinha lá pra cima Se vira nos trins Vai subir com ela, hein Sacanagem, viu Também, né, Chimpinha Ficar escutando o som na vãzinha Tomar pau, rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê a turbininha aqui Não tem turbina Vai tomar um pau Aqui, ó Aqui, ó Turbão aqui, rapaz Hoje que é pau nos malucos, tio Esse cara vai ficar em choque Papo reto Aí, rapaz Pera aí Aí, agora sim, mano Pera aí Ó Dá uma esticada Pra poder dar aquela testada Na CB, né Ó Ó Segundinho, boga empinando Terceira Eita Quarta Nossa senhora, velho Anda muito essa moto aqui Tá amarrado, velho Será que o velho vai vir, mano? Se o velho vai vir Ih, olha lá Nossa Ó Ó Ó Ó Eita Eita, bagulho Para de empinar, velho Caraca, manê Aí, a gente parar brava aqui No cantinho aqui, mano Que vamos ver Quem vai postar racha aí Eu quero postar, mano Valendo dinheiro ainda Poucas ideia Eu já vi que aquela CBR Não aguento não E aí, Chimpinha Deu um couro Nada, Chimpinha Aquilo ali é Ó Deixa eu te falar uma coisa, Chimpinha Aquilo ali é mil cilindrados Sabe que o cilindrado tem isso daqui? 50 Tem mil aqui também Tem mil pôneis Vai lá, dá uma acelerada aí Vamos ver se tá acelerando aí, meu irmão Vai lá Ó Ó Ó os pipocos da motinha do Chimpinha, velho Caraca Trocar ideia com os malucos Que fazer o registro Que poder fazer o racha Opa, beleza? É, não Opa, queria me registrar aí, meu irmão E sabe qual o nome do senhor? O meu é Chapax E meu filho vai postar o racha também É um bolo ali Não, Chapax Ah, Chapax É E meu filho que é o Chimpinha Mas deixa eu te perguntar Vai ter outra criança aí Postar racha com ele também? Cara, eu acho que não, viu? Provavelmente não Bom, mas coloca aí Vai que apareça aí, né? É, eu posso colocar aqui também É, faz isso daí Mas se o senhor quiser Impressar uma das nossas motos aí Se ele souber dirigir Quantos anos ele tem? Não, ele tem acho que 12 anos Ah, não, não, não Então não pode não É o seguinte Depois eu voltei, mano Eu vou fazer um vídeo Que agora eu escondei Vai lá, rapidão Vai lá, cara Então, senhor Chapax É, o senhor pode escolher Quanto é que você ocorreu Ou então A gente pode fazer um chaveamento Que os minutos decidirem É isso É, eu quero ir Colocar aquele maluco ali, ó Que é a S1000 ali, ó Qual? É a S1000? É a S1000 ali Ó, o nome dele é Fernandinho Se eu quiser chamar ele pelo nome Eu ia passar uma racha por ele Demorou, Chip Fica aí, Chip Ah, Fernandinho Opa, eu vou ligar pro amigo meu Vai fazer o que? Pra quê? Postar racha? É É, então liga lá Vê se ele cola aí Vai lá Demorou Vamos ver se o Fernandinho Vai querer postar uma racha aí Ó o maluco com a S1000 ali E aí, Fernandinho Beleza, mano? Quer postar uma racha aí Você, meu irmão? Ué, bora aí Valendo o S1000 Ah, bora Demorou então Ô, Deleix A minha é aquela ali, ó Aquela CB1000 ali Naked Ih, aguenta não, filho Esse cara nem sabe o bagulho de turbo É, eu tô ligado que não aguenta não Mas vamos lá Vai dar largada aí, Deleix Pô, vou dar um pouquinho Beleza, mano Ih, cara nem sabe o bagulho de turbo E nada, vai Deixa eu dar partida brava aqui Aê Aê, aê, aê Vamos parar aqui do ladinho, ó Eita, olha o fogo desca Eita, agora eu tô em choque, hein, mano Olha aí, ó Tá boa Olha aí, ó Vai, meu irmão Ó, Rujai Um, dois, três Minja Aê, tu não empina, não Aê, não empina, não Senão eu perco a potência, rapaz Credo, moleque É Paulo maluco, tiozão Vai Credo, rapaz Olha, CB1000 tá como? Forte pra caramba Aí, bispo, não é Opa É, meu irmão O que que eu viajava e saia dessa moto? Ah, é CB1000, mano Não, tem alguma coisa errada aí, velho É a moral Vem aqui do lado Quer que você vai ver o que tem nela aqui, ó Deixa eu ver aqui Vou encostar aqui, né, Thiago? Caraca Eu dei pau nesse meu IR Não aguentou, mano O bagulho é louco mesmo Aí, ó Ah, não, velho É maluco, né, cara? Tu quer ir pra onde? Ô, mano Toda marcha O bagulho empina, tá ligado, mano? Não tem marcha que não segura Eu li lá Caralho, mano Rapaz, o bagulho chegou Decolou É, velho O bagulho é louco Eu vou lá ver se eu passo o racho Com outro maluco ali, mano Tamo junto, hein, velho Valeu aí pelo rachinha, hein Aqui, ó Opa Vem O cenzinho aí, ó Oi O cenzinho O cenzinho Ah, não, pra ficar Tá suando só, mano É só pra brincar mesmo Só pra se divertir É nóis Aí, dá chicadão aqui, ó Ó Primeira Eita Segunda Eita Terceira Nossa Quarta Nossa senhora, velho Não freia Tá maluco Nem estica as marchas O bagulho já tá dando grau Aí, parar aqui, ó Aí, mano Olha, uma já foi, hein, mano Quem que é a próxima? Ó, já foi? Já foi Olha, o amigo da CBR lá Ele falou que não ia treta contigo da CB, não, mano Eita, mano Mas é o seguinte Se esse O moço que tá dando a largada aí O Deluxe Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Pera, pera, pera Não, não Pera aí, ali, ó Ali, ó Chegou ali, ó Aquele criancinho ali Vamos lá Vou dar a largada Do meu filho Vai lá, mano Dá a largada Pera aí, pera aí, rapaz Vai, se junta mais os seis dois aí, hein, meu irmão Junta mais os seis dois aí Vai No três, hein No três é o hacha, hein Ó, no três Um, dois, três Caralho, mané, ó Ih, eu achei pia tomando um pau Rapaz, caralho É, racha de mini CBs mil Mini CBs mil, filho Cê é louco, mano Vamos ver quem vai chegar A primeira do bagulho Se eu quiser passar um racha com o Deluxe aí, ó Não, não Pode pegar qualquer moto lá O Deluxe tem cartão Vipersons É, não Mas o Deluxe toma a pau, tá ligado Olha, eles vindo aí, eles vindo aí Eita Vamos ver É, meu filho venceu Chupa aí, Deluxe Chupa, chupa, rapaz Meu filho venceu Meu filho venceu, rapaz Que? Vai Meu amigo, meu Cê é louco, eu achei pia Aí sim, hein, meu irmão Venceu o bagulho, hein, rapaz Vai lá, vai dar mais um rolezinho Vai lá, vocês lá Vai lá brincar, rapaz Terminar de ajustar a bebezona ali I'm gonna know Us quote drop to the top And call a number more I said when I'm ballin', I'm gonna know Tchau, tchau.